É o item de número 5, relativo à análise do termo de intimação número 1080, de 2017, que foi lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, SFG, em desfavor da empresa ICER Participações de Energia, com proposta de aplicação de penalidade de advogação da autorização para implantação e exploração da usina termoelétrica, ou TEACRE. Relator, diretor André Pepitoni. A ICER Participações de Energia foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia por meio da portaria 345, de agosto de 2015, emitida pelo Ministério de Minas e Energia, mediante implantação e exploração da UTEACRE, localizada no município de Rio Branco, estado do Acre. A energia proveniente dessa usina foi comercializada no Leilão de Energia Nova 6, 2014, com início de suprimento definido para 1º de janeiro de 2019, e a tabela demonstra os marcos do cronograma de implantação da usina. O início da obra do sistema de transmissão deveria ter ocorrido em 1º de setembro de 2016, o início da operação em teste em 30 de outubro de 2017 e o início da operação comercial agora, no próximo 1º de junho de 2018. A Superintendência de Fiscalização de Serviço de Geração, então, em março de 2017, iniciou a segunda campanha de fiscalização com foco nas usinas e do estágio pré-obras, empreendimentos que possuem outorga e ainda não haviam iniciado as obras de implantação. Como resultado dessa fiscalização, a SFG lavrou em 20 de junho de 2017 o termo de notificação 71-2017, associada a ele o respectivo relatório de fiscalização, mediante o qual notificou a ICE Participações sobre a abertura de processo administrativo punitivo com a proposta de revogar a outorga do empreendimento, que foi concedida por meio da Portaria 345-2015, pelo fato de ter sido constatado o descumprimento ao cronograma de implantação da UTEACRE. E a SFG determinou, então, autorizada encaminhar a neodocumentação comprovando que a engenharia financeira para a finalização das obras estava equacionada, inclusive com a comprovação documental de aporte capital necessário às obras de implantação da usina, cópia do licenciamento ambiental, cópia do protocolo de solicitação do parecer de acesso ao INS e da ordem de serviço ou documento similar, que autorizavam a empreiteira contratada a iniciar as obras no sítio da usina. E assim, pela carta de 5 de julho de 2017, a ICE Participações tempestivamente protocolou aqui na ANEL manifestação ao termo de notificação e encaminhou as informações complementares solicitadas, demandadas pela SFG. E por não acatar as justificativas apresentadas, a SFG lavrou o termo de intimação número 1080, intimando a ICE Participações sobre a possibilidade de revogar essa autorização, com um prazo de 15 dias para manifestação. Autorizado, então, receber o termo de intimação em 23 de novembro, porém, até o momento, estamos aqui 20 de fevereiro, não encaminhou manifestação. Na primeira sessão de sorteio de público ordinário de 2018, que ocorreu lá em 8 de janeiro, o processo foi distribuído a essa relatoria, o relatório. Procuradoria. Bom, trata-se de um processo administrativo punitivo instaurado com o objetivo de revogar a autorga da ICE, participações em energia. Não houve uma manifestação formal da Procuradoria, sendo assim, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato administrativo que veio a ser praticado pela Diretoria. Na fiscalização realizada em março de 2017, que resultou na emissão do termo de notificação 71 e no termo de intimação 1080, a fiscalização da geração do ANEL constatou que todos os marcos do cronograma de implantação da UTA, ACRE, constante do inciso 2 do artigo 3º da portaria 345, 2015, reproduzidos nesse voto em sua tabela 1, estavam descumpridos. Na manifestação ao termo de notificação em relação à engenharia financeira para execução da obra, que foi a determinação D1, a autorizada informou que esse era o caminho crítico do desenvolvimento do projeto, fortemente associado à necessidade de formalizar contrato de financiamento. A autorizada comunicou que atenderia, no prazo estabelecido, a determinação de comprovar a disponibilidade dos recursos financeiros para viabilizar a implantação do projeto. Posteriormente, apenas informou sobre contratempos nas interações acerca da viabilização da estruturação financeira com organismos internacionais de fomento. Em correspondência protocolada em 16 de outubro de 2017, a YPE anexou duas cartas de agentes financeiros cujas datas eram anteriores à emissão do termo de notificação. Diante disso, a fiscalização não identificou qualquer avanço concreto na estruturação financeira do projeto, mesmo transcorrido o prazo considerável desde a realização do leilão no qual a energia proveniente da UTEACRE foi comercializada, que foi lá em 2014. A autorizada não apresentou nenhuma comprovação da engenharia financeira do respectivo aporte capital para implantar a UTEACRE. Então, sobre a determinação D2, o agente não comprovou também a emissão de licença de instalação, apenas informou que, na sua visão, o processo de licenciamento do Estado do Acre seria célere e que, em razão da dependência de equacionamento da estruturação financeira, teria aguardado o momento mais adequado para pleitear a conclusão do licenciamento de modo a possibilitar o cumprimento adequado das obrigações. A esse respeito, a fiscalização da ANEL verificou que, apesar de ter alegado realizar pedido de emissão de licença prévia junto ao órgão ambiental competente, o projeto está ainda em fase bastante preliminar, sem qualquer perspectiva e ações concretas por parte do agente responsável para viabilizar a obtenção do licenciamento ambiental. No que diz respeito ao parecer de acesso, a determinação D3 autorizada apenas informou que o prazo para encaminhar a cópia do protocolo de solicitação do parecer de acesso ao ANS era suficiente. Ocorre que a SFG testou que, até o momento, não foi apresentado qualquer comprovante de protocolo ou mesmo programação e estratégia de elaboração de estudos, documentação ou interação que pudessem demonstrar adequada mobilização para regularizar esse ponto. Sobre a D4, após manifestação inicial buscando vincular a conclusão da contratação de fornecimento de serviço e equipamento à do processo de estruturação de financiamento com o organismo internacional, o agente elegeu que a celebração do contrato EPC ocorreria na primeira quinzena de outubro e a SFG, porém, afirmou que, até o momento, o agente não comprovara tal providência. Bom, a SFG ressaltou que, apesar de ter informado inicialmente que encaminharia documentação comprobatória para cumprimento das diversas determinações constantes do relatório de fiscalização, o agente não cumpriu nenhuma delas, mesmo tendo transcorrido o prazo, além daqueles registrados. Verifica-se que a YPE não apresentou qualquer informação que justificasse o descumprimento ao cronograma de plantação da UTEACRE, bem como não demonstrou até o momento, com fatos concretos e documentos, a viabilização da usina. Ressalta-se que, autorizada, passados quase três meses no recebimento do termo de intimação, que foi o 1080, não se manifestou a respeito dos fatos nele descritos. Diante desse cenário, a SFG concluiu, com que se concorda, que a implantação do empreendimento UTEACRE, da forma como se encontra, sem perspectiva de aprovação de financiamento e sem prazo para regularização, se mostra inviável. E, ao se considerar que as manifestações do agente não foram capazes de excluir sua responsabilidade pelo descumprimento ao cronograma, conclui-se e está caracterizada a hipótese estabelecida no artigo 11 da Resolução Normativa 63-2004, devendo ser revogada a autorização da YPE para implantar a exploração do UTEACRE, sem prejuízo do exame sobre a execução da garantia de fiel cumprimento, tendo em vista que foi um autor gorindo de leilão. Então, tem que se avaliar agora a questão de como que avança a garantia de fiel cumprimento, aportada para a participação no leilão de energia em que a usina foi vencedora e eventual aplicação de outras penalidades que está prevista no edital de licitação. Esse é um processo que, ora, se instaura. Então, senhores diretores, a partir de tais argumentos do que consta no processo 48.500.000.456.2017, dígito 11, voto por emitir resolução autorizativa, a minuta anexa, que revoga a autorização para implantar e explorar o UTEACRE, otorgada a YPE e C participações de energia, por meio da portaria do Ministério de Minas e Energia 345-2015, por estar caracterizada a hipótese estabelecida no artigo 11 da Resolução Normativa 63-2004, e determinar que a SCG adote as providências necessárias para a avaliação da execução da garantia de fiel cumprimento, aportada para participar do leilão em que a usina foi vencedora e também a aplicação de outras penalidades previstas no edital da licitação. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria então decidiu por revogar a autorização para implantar e explorar a usina termoelétrico TEACRE, otorgada a YPE, por meio de portaria do Ministério de Minas e Energia, no 345 de 3 de agosto de 2015, por estar caracterizada a hipótese estabelecida no artigo 11 da Resolução Normativa 63-2004. Também decidiu, por determinar a SCG, adotar as providências necessárias para avaliar a execução da garantia de fiel cumprimento, aportada para participar do leilão de energia em que a usina foi vencedora e também a eventual aplicação de outras penalidades previstas no respectivo edital do leilão. Próximo item.